Oi, gente! Oi, gente! Nós voltamos de novo pra mostrar o nosso aplicativo queridinho de matemática, só que como aplicativo, tá? Então a gente vai mostrar no tablet da Malu. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, enquanto ela fala. Olha, vocês entram no iExcel. Tá? Entramos no iExcel. iExcel. Abrir o aplicativo do iExcel. Tá pensando, ó. Tá pensando. Quando terminar de pensar, a gente vai ter que fazer o quê? Como da Malu ela já usa, já tá aqui, ó, na página de exercícios, tá? Mas se vocês não tiverem entrado ainda, a gente vai mostrar aqui onde é que faz o login. Tá bom? Ó, vai abrir essa página. Ui! Essa página aqui primeiro. Tão vendo? Welcome to iExcel. Welcome to iExcel. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Vai abrir essa paginazinha. Vai ter um bonequinho lá em cima, ó. Tão vendo? Nesse bonequinho, quando a gente clica em cima, aparece assim, ó. Sign in. Vai entrar aqui no sign in. É, você aperta sign in. E aí, aqui, ó. Vai ter pra colocar username e password, ok? Sim. Então, a gente vai colocar aqui rapidinho. Mamãe vai ajudar agora. Vocês estão lavando a mão? É, vê se lembra de lavar a mão, hein? E ficar em casa, não é, Malu? Sim. A gente fez o leguinho, apertou, entra. E, ó, chegamos na página dos exercícios de novo. Ui! Ui! E aí, só aí fazer tudo o que vocês já sabem pra praticar e se tornarem cada dia melhores. Ok? Melhor! Se vocês precisarem de alguma coisa, podem mandar e-mail para mim, para as suas professoras, para a escola. Nós estamos aqui pra ajudar vocês, tá? Então, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Vocês já viram nosso cabelo? Duas doidinhas. Tchau, pessoal. Tchau, lá, minhas mãos.